Cosmica, pedagogia hindu Educa, resta, creche azul De leste a oeste, de norte a sul Com Brahma, Shiva e Vishnu Cosmica, pedagogia hindu Educa, resta, creche azul De leste a oeste, de norte a sul Com Brahma, Shiva e Vishnu O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, crianças E Deus talvez seja a faxineira Limpando toda a sujeira O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, crianças E Deus talvez seja a diretora Sempre muito opressora Crianças, crianças, crianças Crianças, crianças Crianças que sabem fazer Crianças, crianças, crianças Crianças, crianças O seu Krishna não se cansa Na diretora tem Shiva Vishnu tá na cozinheira E toda criança tem Krishna E toda criança tem Krishna Brahma Pra criar brincadeira Bandeira Shiva Shiva Consolva uma pessoa Vishnu Consolva e mantém Krishna Criança criadora Brahma além do mal e do bem Shiva, com sua mão opressora Vishnu, conserve e mantém Krishna, criança criadora Rama além do mal e do bem Shiva, com sua mão opressora Vishnu, conserve e mantém Krishna, criança criadora Rama além do mal e do bem Cosmica, peito, agogia e indú Educa esta creche azul De leste a oeste, de norte a sul Com Brahma, Shiva e Vishnu Cosmica, peito, agogia e indú Educa esta creche azul De leste a oeste, de norte a sul Com Brahma, Shiva e Vishnu O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas crianças E Deus na verdade é diretor e faxineira Livrando toda sujeira O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas crianças E Deus na verdade é faxineira Diretora, livrando toda sujeira e sempre muito opressora Crianças, crianças, crianças Crianças que sabem fazer crianças Crianças, crianças, crianças O seu Krishna não se cansa Crianças, crianças, crianças Crianças que sabem fazer crianças Crianças, crianças, crianças O seu Krishna não se cansa O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas crianças E Deus na verdade é diretor e faxineira Sempre muito opressora Limpando toda sujeira O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas crianças E Deus na verdade é diretor e faxineira Sempre muito opressora Limpando toda sujeira Crianças, crianças, crianças Crianças que sabem fazer crianças Crianças, crianças, crianças O seu Krishna não se cansa Crianças, crianças, crianças Crianças, crianças Crianças, crianças, crianças Do seu Krishna não se cansa Crianças, crianças, crianças Crianças, crianças Obrigado.